E o Brasileirão Feminino está em pausa devido à data FIFA. Agora vamos ter a competição volta só a partir do dia 12 de abril, com a sua quinta rodada. Pois pensando nisso, nós fizemos aqui uma seleção das melhores jogadoras de cada posição até a quarta rodada. Tá curioso? Tá curiosa? Pois então, bora pro vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Estamos aí de volta com mais edição do vlog do Franco, para trazer para vocês aí as informações do nosso futebol feminino brasileiro, certo? Em pausa devido à data FIFA, mas nós estamos trazendo aqui para vocês as melhores jogadoras de cada posição do Brasileirão Feminino até a quarta rodada. Mas antes, peço que você deixe o seu like, compartilhe com seus amigos e claro, meu amigo, minha amiga, se você não é inscrito, deixe essa moral aí, se inscreva no nosso canal, ajude o nosso vlog do Franco a subir nas tabelas e consequentemente você vai dar mais visibilidade ao futebol feminino. Conto com vocês, beleza? Aquele abraço para essa galera nova que chegaram aí, os novos seguidores e você que já é seguidor aqui do vlog há muito tempo. Muito obrigado pela preferência e pela força que vocês dão ao nosso canal. Muito obrigado de coração, meus amigos. Pois bem, gente, vai ter muito mimimi, vai ter muita polêmica, vai ter gente falando que critério você usou para escolher a seleção. Eu escolhi o meu critério, certo? Então, se você não concorda, coloque embaixo aí a sua seleção. Eu assisti muitos jogos, vários jogos, se não, eu acho que teve um ou dois jogos só que eu não assisti. Então, o que eu vou falar para vocês aqui, eu vou falar com propriedade que eu assisti os jogos. Mas se você não concorda, beleza, certo? Então, foi difícil escolher essas 11 jogadoras, uma jogadora de cada posição, foi muito difícil, certo? Mas eu consegui fazer a seleção do brasileiro feminino até a quarta rodada, contando aí com o técnico e também a melhor jogadora destaque até a quarta rodada, beleza? Então, vamos lá, gente. A goleira Alice do Red Bull Bragantino. Exatamente, gente. Quem assistiu os jogos do Red Bull Bragantino sabe o quanto Alice foi importante para os jogos do Red Bull Bragantino, certo? Uma goleira que me surpreendeu. Eu confesso para vocês que eu não esperava isso da Alice, essa maravilha toda dela no gol. E aí, o Red Bull Bragantino ainda tem mais duas ótimas goleiras. Então, está bem servido. Então, aí, a minha goleira da seleção, a melhor jogadora até a quarta rodada no gol, Alice do Red Bull Bragantino. Pois bem, e as lateral direita, a lateral direita? Pois bem, gente, a minha lateral direita é a Catiúcia da Ferroviária. A Catiúcia jogando demais, tá? Tanto é que agora ela é capitã da equipe, certo? Uma jogadora que defende bem, tem uma ótima visão de jogo e muita raça. Lembrando muito quando ela jogava nos melhores tempos dela no Corinthians, nas Bravas Ultimão. Então, está aí a minha lateral direita, a Cati da Ferroviária. E a minha lateral esquerda, hein, gente? Não tem como não trazer ela. Não tem como. Aliás, não só nessa seleção até a quarta rodada, ela também tem que ser da seleção brasileira. É Yasmin do Corinthians. Ela chuta bem, ela defende bem, ela ataca bem, né? Vocês viram o golaço de falta que ela fez de canhota, certo? Então, para mim, a Yasmin é uma das melhores laterais esquerda do Brasil, se não aí da América do Sul ou da América, certo? Então, está aí. E minha dupla de zaga, vocês vão se surpreender, hein? Olha só. Vitória Calhau do Cruzeiro. Exatamente, Vitória Calhau é a minha primeira zagueira da minha seleção. É, Vitória Calhau que me surpreendeu aí desde a Supercopa, gente. Principalmente no jogo contra o Corinthians. E como está jogando, já merece, falo sem medo de errar, uma seleção brasileira, certo? E a minha segunda zagueira, uma monstrinha, né? Que defende bem, que faz gol, sabe muito como marcar as atacantes, sabe se defender. Ela se chama a Marisa. Exatamente, a monstrinha Marisa que já merece também uma seleção brasileira. A Marisa não podia deixar de estar nessa seleção, tá certo, gente? E é o meio, hein? O meio foi complicado para a gente escolher, mas a gente escolheu. Pois bem, minha primeira meio de campo, a Duda Santos, né? Esse esquema que eu estou armando, 4-4-2. Muita gente vai discordar, mas a Duda Santos continua jogando muita bola, certo? A importância dela não é só quem, por exemplo, o torcedor, às vezes, não enxerga a Duda Santos em campo. Mas o que essa menina joga, além de ter chute potente, ela não tem medo de chutar. Ela defende bem e ataca muito bem com seu chute. Pois bem, e a outra, hein, gente? Minha segunda meio de campo, também da Ferroviária, a Micaele. Com três gols de falta nesse início brasileirão até a quarta rodada, não tem como não trazer a Micaele Brasil para a seleção, certo? A Micaele mostrando o quanto ela joga e deixando os São Paulinos tristes, né? Porque ela não teve as chances que merecia no São Paulo. Então, Micaele Brasil é minha segunda meio de campo. E aí, completando com ela, a Duda Sampaio do Corinthians. A Duda Sampaio, para mim, é uma das jogadoras mais promissoras. Logo, logo, nós vamos ter aí a Duda como a melhor jogadora do Brasil. Essa menina, ela arma, ela defende, ela chuta muito bem, certo? Além de ter uma ótima visão de jogo, né? Lida em assistência. É incrível como a Duda Sampaio joga. Pois bem, e para finalizar meu meio de campo, a Darlene do Flamengo. Mas muita gente vai falar, é, mas o Flamengo está na zona de rebaixamento e tal. Mas algumas jogadoras do Flamengo estão fazendo o papel delas, certo? E a Darlene é uma dessas. A Darlene tem ótima visão de jogo, sabe da assistência, sabe fazer gol, certo? Então, não é culpa da Darlene que o Flamengo está aí na zona de rebaixamento, tá certo, gente? E para finalizar aí, as minhas atacantes, Gabi Portilho do Corinthians. É, meus amigos, a Gabi Portilho, na minha opinião, é a melhor jogadora do Brasil no momento, certo? É a melhor jogadora do Brasil no momento, é a Gabi Portilho. Então, não tem como você fazer uma seleção e a Gabi Portilho está de fora. Ela, para mim, é titular absoluta da seleção brasileira. Na minha opinião, a Gabi Portilho tem que ser titular absoluta da seleção. E, completando aí a dupla de ataque, Amanda Gutierrez do Palmeiras. Amanda Gutierrez, oportunista Amanda Gutierrez. Ela chuta para o gol olhando a posição da goleira, certo? Ela não faz gol à toa, certo? E tem ótimas finalizações, certo? Além de assistência. Então, para fechar aí a minha dupla de ataque, a Gabi Portilho do Corinthians e Amanda Gutierrez do Palmeiras. Pois bem, galera, e o técnico, hein? Quem seria o técnico para comandar essas feras aí? Vocês vão ter uma surpresa agora, hein? Na minha opinião, o Jorge Barcelos foi o melhor técnico do brasileiro feminino até a quarta rodada, certo? E eu venho falando para vocês, vamos ficar de olho nesse Botafogo. Esse Botafogo pode surpreender e está surpreendendo, certo? Então, para mim, o Jorge Barcelos é o melhor técnico até a quarta rodada. Infelizmente, trocou de clube, né? Terminou a quarta rodada, o Barcelos foi para as Gurias Coloradas do Internacional. Então, a partir da quinta rodada, já no Grenal, né? Que vamos ter aí o Grenal, o Jorge Barcelos já vai incomodar as Gurias Coloradas. Espero que ele tenha boa sorte, faça esse time do Internacional jogar e torcer para que o Botafogo dê sequência a esse ótimo trabalho que o Jorge Barcelos deixou lá, tá certo, gente? Pois bem, está aí a minha seleção. Se você não concorda comigo, pode colocar a sua seleção aí embaixo. Olha a briga para essa seleção de goleiras, olha só. A Tati Amaro e a Carlinha do São Paulo. Carlinha pegando demais nesse início da temporada, assim como a Tati Amaro do Cruzeiro, certo? Laterais, olha, gente, a briga. Bia Menezes do São Paulo, Belinha do Corinthians, Bruna Caldeirão do Palmeiras e a Fê Palermo também do Palmeiras. Olha a briga na zaga. Taciane do Corinthians, Poliana do Palmeiras e Zahaz do Inter, além da Dayana do Flamengo, né? Então, aí meias. Aí a briga foi mais feia ainda. A Bianca Brasil e Rafa Andrade do Cruzeiro. Lorena Bedóia, que fez um golaço na primeira rodada contra o Santos no Real Brasília. E a Camilinha do São Paulo, Laís Estevam do Palmeiras e Letícia Monteiro do Internacional. E no ataque nós tivemos uma briga feia também com a Milene do Corinthians, Cristiane do Flamengo e Fabiola Sandoval aí do Cruzeiro, tá certo? Vou mostrar para vocês aqui a minha enquete. Tá aí como ficou a minha seleção da rodada, da minha seleção até a quarta rodada do Brasileiro. Olha só. Tá aí a Alice do Red Bull, Vitória Calhau do Cruzeiro, a Marisa do Corinthians, Yasmin do Corinthians e a Cate da Ferroviária. Aí no meio, Duda Sampaio do Corinthians, Micaele da Ferroviária, Duda Santos da Ferroviária e a da Lene do Flamengo. E aí no ataque, para mim, vai ser ataque da seleção logo, logo, viu gente? Da seleção brasileira. Amanda Gutierrez do Palmeiras e a melhor jogadora do Brasil, a Gabi Portilho. Pois bem, gente. E quem foi o destaque do brasileirão feminino até a quarta rodada? Com a jogadora que mais se destacou. Pois bem. Para mim, na minha opinião, ela joga de meia. É a Duda Sampaio. Como eu falei para vocês, a Duda Sampaio é uma jogadora que logo, logo, vai ser a nossa melhor jogadora. A melhor jogadora do Brasil vai ser a Duda Sampaio. Escreva o que eu estou falando para vocês. Essa menina merece todos os nossos aplausos e a nossa dedicação. Então, para mim, a minha melhor jogadora e destaque do brasileiro feminino até a quarta rodada é a Duda Sampaio. Beleza, meus amigos? Vocês concordam ou não concordam? Está aí os comentários para vocês deixarem a sua seleção também até a quarta rodada. Lembrando, gente. Isso aí não é a seleção do brasileirão. É a seleção do brasileirão até a quarta rodada. Beleza? Beleza, vou ficando por aqui, então. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixando um abraço para você e toda a sua família. Que Deus abençoe todos vocês, gente. Aquele abraço do Franco. Fui. Fui.